A gente está falando do time, vamos dar uma olhadinha, né? Como é que está aí essa equipe para esse jogo contra o Sampaio. Depois de duas derrotas seguidas, o Vitória entra em campo pressionado contra o Sampaio Corrêa. Pela primeira vez no campeonato, o Vitória está fora do G4. E para devolver a tranquilidade ao Barradão, só os três pontos interessam. A gente sabe, né, da camisa que a gente veste, né, o time que a gente está, a gente sabe que o Vitória tem uma grande pressão. A gente tem que ter uma mentalidade forte para que a gente possa reverter essa situação e voltar a vencer amanhã. Para a partida, o Leão conta com um trunfo importante, o técnico Léo Condé. No ano passado, o Léo defendeu o Sampaio Corrêa, onde foi campeão maranhense e terminou no quinto lugar da Série B. Agora, com a camisa rubro-negra, o técnico vai usar tudo o que sabe sobre a Bolívia querida para aumentar a chance de vitória do Leão. Acho que a maioria dos jogadores que estão no Sampaio hoje puderam trabalhar com o Léo ano passado. Acredito que ele conheça bem os jogadores e acho que ele vai nos dar excelentes dicas para que a gente possa conseguir a vitória. E o jogo desta quarta é o último do Vitória como mandante antes de uma sequência dura contra os três primeiros colocados da Série B. Uma grande chance de recuperar a confiança antes de encarar a perigosa reta final do primeiro turno. A competição é muito longa, né, é uma competição muito difícil de jogar. A gente sabe que vai passar por alguma dificuldade em um momento ou outro, mas o importante é a gente ter a cabeça boa, sempre estar conversando, orientando um ao outro para que a gente possa voltar a vencer. Para esse jogo contra o Sampaio Corrêa, o que ele deve fazer aí no time? Ele tem o retorno do Camutanga. O Kimarinho é apaixonado por Camutanga. Não, não, não. Eu não gosto. É porque teve um encaixe com o Wagner Leonardo. Camutanga é cabeça quadrada, bola fora. Bate aqui, sai para lá de cá. É zagueiro, zagueiro. Bola para o mato, joga de campeonato. Não é que eu morra de amulis por ele, não. Mas ele se encaixa bem com o Wagner Leonardo. Se encaixa bem. Jogaram junto, tem experiência junto, agora não é um bom jogador. E são dois jogadores que vão lá na frente, fazem gol de cabeça, decidem partidas. Eu dou acerto que é de César. Nesse time do Vitória, eu gosto do goleiro, o Lucas Arcanjo. Aí o Oswaldo voltou e voltou mostrando a mim que pode jogar. O Eltonen oscila. Mas não tem muita coisa aí para ver, não. Vai buscar Edu, rapaz. Vai buscar Edu, porque infelizmente o Léo Gamalho teve um problema de saúde. E Trelles. Trelles é um negócio que é um absurdo. Um dia vai, outro dia vem. Não, vai buscar Edu. Quer subir? Bota a mão no bolso e vai buscar Edu. Jogador de Série B, jogador retado, raçudo. E o Vitória não tem jogador raçudo. Não tem é pouco. Você tem um volante, agora você falou de Oswaldo. Oswaldo está com idade, companheiro. Ah, sim. Oswaldo joga três, vai parar um. Aí você tem que trazer o Eltonen, que também não aguenta. O Eltonen também não consegue jogar. É porque ele está jogando em alta intensidade. Ele tem sido hoje uma das principais peças do Vitória. Está em alta intensidade e agora não tem velocidade. Ninguém no Vitória tem velocidade. A bola quando sai do meio de campo para defesa não sai. Até o que tem velocidade, parece que ia ser o futebol. O que é o Zé Hugo? O Zé Hugo. Chegou correndo, parecia uma máquina. Não tem ideia, não entendi esse rapaz. Parece jogador de futebol de salão, acabou. Vai precisar conversar muito, sabe por quê? Porque aí também é questão de você saber conversar nesse momento. Eu acho que o Léo Condé sabe conversar. Sabe. Porque se for experiente para a competição, bom, então o Guto Ferreira sabia conversar agora. Olha você. Não, eu estou dizendo assim, eu estou falando o nome. Você destacou aí o Guto Ferreira. Não, falei off com você. Não, então, mas ele sabe conversar. Não estou dizendo que vem. Mas um momento como esse, você tem que ter um treinador que saiba conversar. Porque se você não tiver um treinador que tem a paciência de Série B para dizer, eu já passei por isso. Vamos mudar esse negócio. O pensamento agora é esse. Se não tiver agora a conversa... O cara precisa falar, agora o cara precisa jogar a talher. Sim, mas ele não vai poder botar o Oswaldo para correr. Ele não vai poder colocar o Eltoni para sair correndo. O Eltoni tem dois piques e ele vai se confundindo. Agora é aquela coisa, né? Sozinho não dá para o cara carregar o time. O pessoal não faz zero. Olha, se tomar ferro hoje, o Leocondé balançou. Será? Com certeza. Mas a janela abre semana que vem. Pelinha, mas muito cai de olho aí. Mas essa janela pode até ele pular pela janela. Ele mesmo. Se perder hoje, o Leocondé está no fio da navalha. Eu acho também que o momento não é isso. Mas aí é bem injusto, né? É muito injusto. Primeiro espera os reforços que vão entregar ele. Se o cara começa a competição do jeito que começou, pau em todo mundo. Aí no primeiro dois jogos, uma dificuldade. Aí, tira ele? Se for para tirar ele, vai buscar quem? Só se for o Guto Ferreira, que não é Série B como ninguém. Com certeza. E que está esperando a Série A e que já caíram 10 técnicos na Série A. 10! 10! E não chamaram o Guto. E ele não é português, não vem, né? Tem que ser português para... Ah, não é, Maria. Tem que fazer um espaço. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o Vitória.